Você está muito longe de casa Aqui é o Brasil Vira homem, morra Vira homem, morra Vira homem48 Aqui é o Brasil Ei! E aí Vira o meu boho E aí E aí E aí Enviu a l'abathe de cima, dê, dê 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 Aqui é o Brasil 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 Aqui é o Brasil